Bom, agora nós vamos falar um pouquinho sobre o menu System. Clicando aqui em System, ele vai trazer uma guia, um menu repleto de opções relacionadas mais à configuração do rádio. RX Bind. RX Bind você já conhece, eu já fiz esse teste com vocês. Observe que se eu tentar acessar esta opção com o receptor ligado, ele percebe que o receptor está ligado e não deixa eu acessar, porque isso poderia fazer com que o receptor perdesse a comunicação com o meu rádio. Então, é um sisteminha básico de segurança, mas como eu já explorei esta opção em um momento anterior, a gente não vai falar sobre ela aqui. A segunda opção é a opção Model. Aqui eu posso... Ah, não permite também acessar, vou ter que desligar aqui o receptor. Pronto, desliguei o receptor. Observe que ele nota quando a gente desliga o receptor, porque ele tem uma comunicação de telemetria com o receptor. Então, Models, quando a gente clica em Models, a gente tem a opção de criar outros Models. Então, eu posso usar o mesmo rádio para dois drones diferentes. Models, inclusive, cada Model armazena a informação de qual receptor no qual ele está pareado. Então, o meu Model 1 está pareado com esse receptor que eu estava usando agora com o servo motor. Então, eu posso simplesmente selecionar o Model 2, Model 3, 4, 5, 6. São seis Models diferentes que eu posso selecionar. Então, voltando para o menu anterior... Output Mode. Aqui eu posso selecionar a forma como o rádio responderá lá no receptor. Ele usará os canais PWM ou sairá o output dele em PPM. iBus ou S-Bus. Essas são as opções que eu tenho neste menu. Stick Mode. Você tanto pode usar o Models 1 como o Models 2. Interessante aqui é que se o Stick estiver usando a mola, então você tem potencialmente em mãos um rádio, tanto o Model 1 como o Model 2. Sem problema. Então, aqui você pode selecionar o Stick Mode do seu rádio. Trotter Mode. Você pode selecionar o modo tradicional, ou seja, não self-centering. Ou seja, você não está usando a mola. No meu caso aqui, eu não estou usando a mola porque eu prefiro ele desta maneira. Mas eu posso, caso eu habilite, eu coloque a mola dentro do rádio, eu posso usar o autocentralização. O autocentralizador. Então, eu posso selecionar essa opção. Não, como eu não gosto daquela opção, então eu vou usar essa daqui mesmo. Perfeito. Stick Adjust. Aqui, eu faço a calibração do meu Stick. Então, mexo em todos eles. Observe que ele vai ajustar aqui a calibração do Stick. Ok? E aí eu venho aqui no Dial. Mexo no Dial, mexo no outro Dial. E aí ele faz a calibração. Clica aqui em voltar. Pronto. O Stick estará... Aliás, você tem que colocar em 50% porque senão ele não sai, não. Pronto. Já está calibrado. Brilho e som. Aqui eu posso ajustar o brilho do display. Para mais, para menos. O contraste. E o som. Aqui esses barulhinhos, às vezes, chegam a ser irritantes. Eu detesto essas musiquinhas chinesas. Então, você pode ajustar essas informações aqui no painel. E o Factory Reset. Se você clicar aqui, ele simplesmente vai resetar o rádio para o padrão de fábrica. Firmware Update, que nós já fizemos. Se você clicar em Continue, ele simplesmente vai travar todas as funções do rádio. E a gente não vai conseguir fazer mais nada nele, se nós removermos as pilhas do rádio. E aqui embaixo, About FS-I 6S. Ou seja, ele vai mostrar o firmware que você está rodando no seu rádio. Observe a versão do meu firmware. Se você estiver com a versão anterior, muito provavelmente as opções de menu serão diferentes. Ok. Então, essas são as funções básicas do modo de configuração. Do menu Function e do menu System. E agora a gente precisa falar mais sobre as opções do painel frontal do rádio. Aqui tem um negócio muito legal chamado T1 e T2. Ou seja, Timer 1 e Timer 2. Se você clicar aqui em cima, você pode definir o timer. As configurações de timer. Observe. Start, Reset e Setup. Se você descer, rolar até Switch, você vai ter essa opção aqui, Assign. Clicando nessa opção, você pode selecionar uma tecla para dar o reset no time. E uma tecla para iniciar o time. Então, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai usar essa tecla aqui para iniciar o time. Ok. E a gente vai usar o botão aqui atrás, esse botão que a gente tem aqui atrás, do lado direito, para dar reset no time. Então, vamos lá. Reset Switch. Eu vou selecionar o Key 2, que é a chave que está aqui do lado direito. E aqui o Enable Switch, eu vou selecionar o SWD. Ok. Perfeito. Ela vai funcionar quando eu baixar a chave. Se eu fizer isso, ele inicia o time. O Key 2 também está com a opção Down. Poderia selecionar a opção Up. Claro que no Key 2 isso não vai ter muito efeito. Mas aqui no Switch, eu tenho a opção Down ou a opção Up. Então, aqui faz sentido. Quando eu iniciar o time aqui, depois, se eu clicar aqui embaixo, ele vai resetar o time. Vamos observar agora. Vamos dar uma olhadinha para a gente ver como é que ficou isso. Então, a gente configurou aqui o time 1. Eu também posso configurar aqui o time 2. Tem outras opções aqui, como por exemplo, Start. Se eu clicar aqui em Start, ele vai iniciar ali o cronômetro. E tem a opção Reset, que se você clicar em Reset, ele zera tudo. Ok, vamos voltar para o menu inicial. Agora, vamos testar a função. A gente vai ativar aqui o time 1. Já está correndo o time 1. Observe que o time está correndo. Então, a gente vai desativar o time neste momento. Desativei. Agora, vamos resetar o time. Eu enfio a mão por baixo do rádio e pressiono aquela tecla. Opa, resetou o time. Legal, né? Esse tipo de configuração, você pode fazer também para o time 2. Ok? Sem problema. E aqui, se você clicar em cima dessas baterias, aqui também tem algo muito interessante. Você tem aqui a opção de alarme de voltagem. Então, como nós usamos 4 pilhas de 1,5V, então as 4 pilhas me dão 6V. Aqui é a configuração de voltagem do rádio. Ou seja, TX Setup. Esse TX Setup, eu clicando aqui, High, Alarm e Low. Bateria com carga máxima, bateria com carga no nível inferior e bateria completamente comprometida ou descarregada. Então, eu seto aqui qual a voltagem o rádio vai me notificar. Então, 4.2V, ele vai começar a exibir alarmes na tela ou fazer sonhzinhos, emitir sonhos. E aqui em Low, que é 4.0V, ou seja, a voltagem mais baixa, ele já vai começar a se comportar de uma maneira mais brusca, de maneira que você perceba que você está correndo risco usando rádio com uma bateria com voltagem tão baixa. O mesmo ele permite aqui com o RX Setup. Você também pode definir aqui os três níveis de alarme de bateria. Alto, meio e baixo. Aliás, alto, baixo e muito baixo. Então, você pode configurar. Eu vou clicar aqui em Reset para ele resetar tudo ao padrão de fábrica. Perfeito. E voltar ao menu anterior. Se você rolar a tela para o lado, aqui, você vai ver os testes dos canais. O comportamento deles à medida que você mexe. Canal 5, canal 6. Deixa eu ver. Como os outros canais auxiliares eu não tenho mais nada associado a eles, então eu não terei nenhuma resposta. Aqui é só para você testar os canais. Ok? Então, vamos voltar aqui. Ah, peraí. O outro panel é o painel que mede a voltagem da bateria. Então, está ali a voltagem da bateria do meu TX, ou do meu rádio, sendo exibido na tela. Aqui, pessoal, no menu principal, aliás, na tela principal do rádio, você tem a opção de clicar em cima desse Fly Mode. Se você clicar aqui, ele permite você configurar os modos de voo do seu rádio. Então, assim, para aqueles usuários da ATM, por exemplo, que tem seis modos de voo, a configuração é bastante fácil, conforme eu já deixei configurada aqui no meu rádio. Posteriormente, eu vou fazer um vídeo guiando passo a passo como fazer esse tipo de configuração. Mas é basicamente selecionar as chaves que você quer e definir as configurações de PWM que devem ser enviadas para o canal correspondente à mudança de voo. Então, assim, ele facilita bastante a vida de quem está começando e torna muito agradável fazer esse tipo de configuração, sem nenhum mistério. Fugindo daquele padrão básico de configuração de mix, que às vezes é bastante complicado e muitas das vezes as pessoas não conseguem nem sequer entender o que estão fazendo. Aqui, a configuração é basicamente direta e muito simples, mas eu vou deixar isso para o próximo vídeo que eu vou fazer ensinando a configurar os seis modos de voo da APM. Então, pessoal, como o rádio possui comunicação two-way com o receptor, ou seja, ele possui algumas características de telemetria, então é possível você verificar o nível de sinal do receptor. Para isso, basta rolar essa tela para a sua esquerda e você verá a voltagem do transmissor e aqui no finalzinho você tem a opção signal e o valor do sinal, sendo 10 o valor máximo do nível de sinal, e à medida que o sinal vai caindo, esse valor aqui vai descendo até finalmente chegar a um valor crítico onde o rádio emitirá um alerta sonoro. Então é isso, pessoal. Basicamente, as funções do rádio são essas. A princípio, todas essas funções te dão acesso ao controle total desse rádio. Obviamente, esse é o que a gente chama de stock firmware, ou firmware que já vem de fábrica, ou firmware oficial da fabricante do equipamento. É óbvio, como esse rádio tem uma saída USB, daqui a pouco alguém vai inventar alguma coisa e a gente vai poder ter outras opções diferenciadas disponíveis. Bom, se você gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no meu canal, fique atento porque mais pra frente a gente vai ter novidades aí no canal, especialmente relacionadas com este rádio, com outros testes que eu farei mais à frente. Tá bom, gente? Um forte abraço e até o próximo vídeo. Oiê, pessoal! Eu sou a Selly Cute, também tenho um canal no YouTube, e estou passando aqui para lembrar uma coisa muito importante. Dê seu like se você gostou desse vídeo. E se você não gostou, dê seu like também porque vai ajudar bastante. Compartilhe com seus amigos que gostam de hidrante porque eu tenho certeza que vai ajudá-los em alguma coisa. E inscreva-se no canal se você não é inscrito, principalmente. E temos um blog que está bem aqui na telinha e a página do Facebook. O blog vai ter vários conteúdos legais e mais explicadinhos para você. E a página do Facebook vai estar sempre postando coisas quando tiver vídeo no canal, quando tiver conteúdos novos no blog. Então vá lá, dê uma passadinha lá, curte a nossa página e visite o nosso blog. Vou estar esperando o seu retorno aqui nesse canal, hein? Um beijo, até a próxima!